E aí galera, galerinha, quem fala aqui é o B mais uma vez pra vocês. Hoje eu acho que estou no terceiro dia de farras da vida, né? Porque teve sexta-feira, teve um empalooza, não, foi sábado. Assim, sexta-feira empalooza, sábado, um evento zingote que eu fui e estava morto. E hoje é domingo, comemoração do aniversário do Robson e da Ciane. Aí nisso eu estou indo contra eles no JK Shopping, pra continuar esse rolezinho. Lá você está no gramado, você está no somzinho de sempre, né? E vamos lá. E aí galera, cheguei aqui no gramado do JK Shopping. E isso aqui a gente vai ficar no gramado lá da pontaria. O que rola aqui antigamente, a gente ficava aqui nesse gramado. O ruim mesmo que a gente comece a beber alguma coisa, tomar cerveja, vai ter a vontade de fazer xixi, a gente que anda daqui até no banheiro do shopping, e o banheiro do shopping fica lá no final. Aí começou a bater muito frio na gente, aí começamos a ficar no gramadinho, lá na portaria principal lá, que daí fica mais perto da entrada e do banheiro. Mas esse gramado aqui é grandão, era mó massa de ficar, fazer um encontrozão. Só que a preguiça de andar até o shopping, né? Pra ir no banheiro, é foda. E chegamos aqui, já temos ali quem? Quem? O aniversariante, o Robson já. Olha a galerinha dele aí, ó. Já chegaram. E aí, rapaz? Tudo bem? Aí, galera, aqui aqui no JK Shopping, botaram aqui uma gaiola pra vocês aí, tirar foto. Isso aqui é a noite, essa gaiola das luzes acende. Tô aqui dentro da gaiolinha aqui, do JK Shopping de Natal já. Mas essa aqui acende quando fica a noite, aqui acende as luzes, é tipo uma gaiola. Olha o style aí, ó. O moto foda. E o povo tá chegando aí, galera. Já chegou aqui o Rodrigo Trilhetti, chegou aqui já. Mas a Ciane falou que tava já no caminho, falou que não era de prática. O povo tá chegando, porque o Robinho chegou no horário certinho, um pouco disso, é só depois do horário. E a senhora? Espera aí, tô com o ônibus, ó. Tá com o ônibus, ó, apaga. Não, já era, já era. Não, já era, já era. Música Galera, tem até brigadeiro aí pra galera É o prêmio de aniversário E hoje é o aniversário desses dois aí A Ciane e o Robson É o aniversário dos dois Aqui é o bolo dele Música A galera igual o Robson vai provar aí Música E com brigadeiro de cachaça Que a pessoa pediu Com brigadeiro maravilhoso Que é bico de fazer Sugeriu Ele agora vai provar O brigadeiro do bolo dele Ele vai ver se tá bom o bolo dele Vamos brigar lá fora Por favor Eu pedi o brigadeiro Eu pedi o brigadeiro Você me deu um pouquinho Meu irmão Brigadeiro Eu quero um pouquinho de brigadeiro de pinga Filho da puta O brigadeiro é meu O brigadeiro é meu Disorder 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 Aprovado Ana Maria Braga Todos na show Uhuhuhuhuhu Música 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 Aí nisso eu tô aqui só Eu vi no águas porque meu estômago tá queimando Tá muito ruim no meu estômago Aí eu estou aqui só de chance Então eu vigino ele, vigiano Tá feliz Tá faltando o Dante, a Tati, a Poli A Poli tava se arrumando Tá faltando a Brinda A Brinda falou que é a Brinda Aí chegando o exército do povo aí Dante Olha aí Olha lá que tem docinho Tem um doce do seu gatinho E aí Vamos. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?